Aconteceu um novo amor Que não podia acontecer Não era hora de amar E agora o que é que eu vou fazer? Não tem solução Esse novo amor Ai, um amor a mais Me tirou a paz Eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faço Com esse amor Demais Não tem solução Este novo amor Ai, um amor a mais Me tirou a paz Me tirou a paz E eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faço Com esse amor Demais Só louco Amor O meu bem Só louco Quis o bem que eu quis Oh, insensato coração Por que me desiste sofrer Por que de amor Para entender É preciso amar Por que de amor Só louco Amor Amor Como eu amei Só louco Quis o bem que eu quis Oh, insensato coração Oh, insensato coração Por que me desiste sofrer Por que de amor Para entender É preciso amar Por que de amor Só louco Amor